Obrigado. 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 Boa tarde, gente. Espero que o som esteja legal para vocês. Vamos começar a nossa live. A gente vai tentando interagir na medida do possível. É o esquenta para a live do safadão. Beleza? Quem já está em casa tomando a sua gelada, tome com moderação. Cuidado aí com os cuidados necessários Pra gente vencer aí a pandemia A gente tá se organizando aí pra fazer pra vocês aí O melhor possível, tá bom? Vamos embora, começado em modão É paixão! É paixão! É paixão! Tô mal Muito mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa Enxovaldo o bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho Acabei largando E os boletos Insiste em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cacudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gênero E tomar com cachaça Se eu virar Cacudo Eu vou ter mais Esse seu coração de pedra Nem que eu perca tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gênero E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Alegria gentil Seu coração batista Ao vivo Você em casa Em casa de verdade Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cacudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu perca tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração de gênero E tomar com cachaça Se eu virar Cacudo Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu perca tudo Se eu virar Manguaça Eu vou tomar Esse seu coração de gênero Junto com cachaça Saudade mata Se o vício não matar Saudade mata Se o vício não matar Saudade mata Beleza, beleza Beleza, beleza Youtube Pelo nosso canal No Youtube E também Pelo nosso Facebook Beleza Então peço a galera Que já tá acompanhando Com a gente aí Que compartilhe Com seus amigos Tá bom Pra que toda a galera Possa acompanhar Junto com a gente Espero que o som Esteja chegando legal Pra vocês aí Dê aí pra gente O feedback Tá bom Se tá chegando legal Se o som tá Do agrado Se tá chegando direitinho Tá bom Olá Priscila E essa vai pra minha prima Tá Se aniversarinha do hoje Eu sei que ela gosta muito De fome de maria Tá osso sem você Tá osso Tô que nem cachorro Louca Abandonada Jogado no meio Fio Tá osso Sem você Tá osso No calor Faz frio Minha alegria Sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de conchinha Sem meu bebê Por Deus Ave Maria É bar de noite e dia É muita cobardia Se eu te ligar Sem não atender Cê tá pedindo Pra eu morrer Amoreco Amoreco Se você voltar Eu saio do boteco Amoreco Amoreco Tô com saudade Desse nosso unheco Do nosso unheco Do nosso unheco Do nosso unheco Do nosso unheco Tô com saudade Do nosso unheco Unheco Isso é muito batista Tá osso Sem você Tá osso Tô que nem cachorro Louca Abandonado Jogado no meio Fio Tá osso Sem você Tá osso No calor Faz frio Minha alegria Sumiu Sem minha Céu Sem domínio De coxinha Sem meu bebê Por Deus Ave Maria É bar de noite e dia É muita cobardia Se eu te ligar Cê não atender Cê tá pedindo Pra eu morrer Amor Amoreco Amoreco Se você voltar Eu saio do pé Amoreco Amoreco Tô com saudade Desse nosso unheco Do nosso unheco Do nosso unheco Tô com saudade Do nosso unheco Do nosso unheco Do nosso unheco Tô com saudade Do nosso unheco Cê não tem batista Vamos em vaso Em casa É só Deixa eu ver quem tá com a gente Aqui nas redes sociais Mandar aqui os alôs Deixa eu ver aí no nosso Youtube Tá com a gente aí também Meu amigo Valdir Santos Lá de Itambé Muito obrigado Pela companhia de vocês A galera de Itambé Pedras de Fogo Sempre acompanhando O nosso trabalho Minha amiga Paula Menezes Direto do Real de Janeiro Com a gente aí Acompanhando também Meu amigo Edson Santos Tá em São Paulo Edson tá com a gente lá Galera de São Paulo Também acompanhando Edilma lá de Camaragibe Tá acompanhando também A nossa live aí Pelas redes sociais Beleza Galera também do Facebook Deixa eu dar uma olhadinha Aqui no Facebook Ver se eu consigo acompanhar Também com vocês aqui Que tá puxado Meu amigo Robinho O som tá chegando legal O pessoal tá dando feedback aí Provação Se o som tá chegando legal Pra eles Se está chegando também No Facebook Se o som tá chegando legal Pra vocês Tá bom Pronto A galera aqui tá botando palma Oi Cadê meu amigo Sim Paralelas Ei sim Tua live ontem foi show Ontem eu fui dormir Era meia noite e quarenta Assistindo a live dos Paralelos Galera é show Que eu sou fã de verdade Tenho o prazer de ser E a honra de ser amigo Dessa galera Mas além de amigo Eu sou fã Tive a honra de tê-los Tocando também No nosso casamento Foi muito bom A galera dos Paralelos Que live hein meu amigo Que show Deixa eu abraçar também Deixa eu ver aqui Minha mãe que tá acompanhando Lá da casa dela A gente tá aqui No distanciamento social Ela tá acompanhando Lá da casa dela Minha filhinha Luísa também Que tá com ela Lá na casa Acompanhando né Meu pai Todos acompanhando também A live lá Pelo nosso YouTube Beleza Deixa eu abraçar Todos vocês Agradecer a presença E a companhia de todos vocês Meu amigo DJ Baleia Tiago tá com a gente também Muito obrigado pela companhia Tiago Lembrando que Hoje na live Também vai rolar um sorteio Tá bom Então quem ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreve lá Tá certo Se inscreve no canal Segue lá o nosso Instagram Pra poder participar Com a gente Do sorteio A gente tem um brinde aqui Dá pra ver aí na tela Tem um brinde aqui Dá pra ver aqui embaixo Um brinde aqui Da ousadia e alegria E temos também um brinde Mais aqui abaixo Do GBS Magazine Nosso amigo Ginaldo Produções Dando total apoio Aqui pra gente Tá bom Ginaldo Produções Que tá também Doando um brinde Aqui pra sorteio Então Pra você participar Do sorteio Você faz um print Aí da sua tela Que tá acompanhando a live Tá bom Compartilha lá Nos seus stories No Instagram E marca a gente O Everton Batista Marca A usadia e alegria E marca também O GBS Magazine Tá bom Tem que seguir o Instagram Tanto da gente Quanto o Instagram Do GBS Magazine Quanto o Instagram Da ousadia e alegria Certo galera E aí Priscila Matando a saudade do povo Mandar um beijo Pra minha amiga Renata A mãezinha Do meu ex-aluno Anderson Um beijo Aí tá nos assistindo Ele e Bia E também as Gisele Gisele e Gabriel Pronto Toda a galera com a gente Muito bom pessoal Estar na companhia de vocês Então compartilha a live aí Com a galera Que ainda não tá curtindo Que ainda não tá acompanhando Com a gente Quem é Chiquinho Chiquinho do Pagode Tá com a gente Também meu amigo Ex-Dred Chiquinho Forte abraço meu querido Sou seu fã Viu Vamos embora Um excesso Pra galera Everton Batista Vamos embora Aquele seu primeiro cara Até prestava Só que o beijo Não encaixava Aquele seu segundo cara Era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher O seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Quando seu namorado Foi eu Quando seu namorado Foi eu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Quando seu namorado Quando seu namorado Foi eu Quando seu namorado Foi eu Eu só descanso Quando a gente casar E o meu sobrenome E você Eu só descanso 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 Naquele seu segundo caso Era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando Mas vai ficar faltando Um pedaço Só eu pra preencher O seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Quando seu namorado Foi eu Quando seu namorado Foi eu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Quando seu namorado Foi eu Quando seu namorado Vou eu Você só vai dar certo Com alguém, amor meu Muito bom, Eduardo Batista Fica em casa Fica em casa Com meu amigo Itamira Com meu amigo Jó Esposita Mira tá com a gente também E o meu sobrenome Já dá mais uma olhada aqui nas redes sociais Meu amigo Dal Porciano Tá com a gente aí também É isso Dal, a imagem tá de lado Porque a gente botou o celular de forma panorâmica Pra que pudesse pegar aqui a gente Então você mexe aí na configuração do seu celular Só mexer na rotação que ele gira Automaticamente você consegue ver a imagem melhor Tá bom? Tá de lado também porque tem gente Que tá acompanhando pelas TVs E aí se a gente colocar a imagem na vertical Não fica legal lá na TV, tá bom? Então quem tá acompanhando pelo Facebook Só mexer na configuração do seu celular Aí em cima tem rotação Você mexe nele e Gira Vai ficar na posição bem legal Que tá Cadê Alcilene Alves Tá com a gente Mandando beijo também Alcilene Alcilene Abraçar a galera da rua Aqui também A gente tá fazendo essa live Aqui na rua de verdade Na frente da minha casa Isso aqui é o terracinho aqui de casa A gente tá fazendo a live A galera passando na rua Meu amigo Peninha tá ali Lavando o carro na frente de casa Curtindo o som ao vivo Luizinho também A galera tá na rua Curtindo ao vivo E vocês curtindo de casa Acompanhando com a gente Então Que essa questão do coronavírus É coisa séria Que na nossa cidade Vocês já viram Que já há registrado dois óbitos Acho que quatro casos confirmados Então é bom a gente ficar atento Se proteger Aqui em Timbaúba Também nas cidades vizinhas Como Goiânia Vamos ficar em casa Quem puder A gente tá aqui com álcool 70 Pra proteger as mãozinhas aqui Mas aí Tem o álcool 70 Tem o álcool gel Que você pode usar Pra se proteger Tá bom? Vamos embora de música E deixar de conversa Que vocês não estão aqui Pra ouvir conversa não Vocês estão pra ouvir a música Maria Cecília Um beijo pra você meu amor É Cecília tá na visão Privilegiada Está protegida né A de máscara e tudo Verdade Lembrando mais uma vez Do sorteio Quem quiser participar do sorteio Segue lá o nosso Instagram Segue o Instagram Do GBS Magazine O Instagram da Usa de Alegria Tá bom? Faz um print aí Da sua tela Que tá acompanhando a live Posta nos seus stories E marca a gente Tá bom? Que o sorteio eu vou fazer No fim da live Justamente com o pessoal Que tiver marcado a gente Lá nos seus stories Então faz o print da tela Marca a gente Lá nos seus stories No Instagram Tá vendo? Marca o Tá bom? No final a gente Apresenta o resultado Pra vocês aí Abraçar também a galera Da TZ Produções Meu amigo Tatu Produções Meu amigo Tony A galera aí Que trabalha sério Galera boa Que trabalha sempre com a gente Muito bom Meu amigo Toninho Marcos Percussionista do Everton Batista Tá em casa também Acompanhando a live Meu amigo Alexandre Nossa amiga Cláudia Osana Que está com a gente Zaninha, né? Cláudia Osana Acho que é Zaninha Deve estar curtindo com a gente Aí também Meu amigo Manuel Do grupo Timbaúma Notícias Vamos embora De Forradas Antigas agora E deixar de conversa Vamos embora Vem que eu te quero amor Eu sempre sou o seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Só o tempo poderá dizer Minha amiga Rogéria Lá de São José Um beijo que lhe dá Se você não teria Continua o seu amor Hoje não vou para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Mas não, ó Isso é com o Eva do Batista Quero Quero, quero tanto Ter você pra mim Sempre aqui Vida Minha vida Vida Minha Vida Oh Oh Dono Dos meus sonhos Toda inspiração Inspiração Lindo Todo lindo Posição Começa a ternura Que aí deu a olhar Tua alegria Tua alegria Que vem fazer Eu quero ser estrava Desse teu amor Faço tudo por você Porque eu estou Apaixonada Sofre, calada Tudo fica mais difícil Sem você Apaixonada Sofre, calada Sofre, calada Tudo fica mais difícil Sem você Peça Vai pro meu primo Rafael Em Recife Bebê 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 Me senti mais E resolvi Tirar você Do coração Eu quero Faz você Só uma ilusão É perigoso Viver com o teu amor Me enganei Achando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Passar de contas que eu não existo mais O que me fez com a pessoa não se faz Até pensei que eu ia te dizer Mas de um alguém voltou pra mim e me tirou da escuridão E meu amor que me recebeu do coração Essa pessoa devolveu o que eu vivi Me deixa apaixonar Um é muito amadista Adoro Recife o que eu comente Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas carícias Quando me beijam a boca Você me deixa afundar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu rio Eu quero é fazer amor Loucuras Loucuras É assim nós dois na cama Eles vão acender o som Com fogo desse humor Um beijo pra mim Um beijo pra minha prima Cátia Laurinha e Marisa Um beijo pra Luz Muito bom estar na companhia de vocês Deixa eu ver aqui a galera do Facebook Que tá com a gente aqui Meu amigo Silvio Trajano Valeu meu sangue Tamo junto meu querido Muito bom estar na sua companhia Grande músculo Grande baixista Silvio Meu amigo Roberto Araújo Roberto é ele mesmo Roberto tá lá em São Paulo Curtindo aí Que saudade das serestas Das baladinhas aqui da Era Massa Nas antigas Quando a gente tocava aqui No Baldo Quintal O pessoal ia Era muito bom Nosso amigo Geraldo Também tá curtindo com a gente Meu amigo Magno Luiz Magno Acho que tá no Rio de Janeiro Magno morou aqui Na nossa região por muito tempo Então tá acompanhando com a gente Também nosso amigo Magno Cadê minha amiga Edvânia Também tá com a gente Edvânia tá em São Paulo Também foi daqui Tá curtindo com a gente Muito bom Júlia Vieira Tá com a gente também A Júlia A Júlia de Fabinho Tá com a gente também Um abraço Júlia Um abraço pro meu amigo Fabinho Pra seus filhos também Eles estão em Bahia Na Paraíba Curtindo o nosso som Então muito bom Estar na companhia de vocês Beijos Tia Lúcia Aí Goiana Pessoal Beijos A Tia Lúcia Lembrando que pra participar Um abraço de alegria Forte abraço Meu querido Obrigado pela parceria de sempre Vamos de música Vamos de música Deixar de conversa Olha a água já tá saindo A cantora já tem o sede Tá morrendo de saudade de vocês Tá bom gente Fazer aquele show ao vivo Então a gente tá fazendo Essas lives também Pra gente não perder a mão Não perder o treino Então muito bom Estar na companhia de vocês Vamos lá do Maiscesso Mais uma das antigas Acabou com a minha vida Com silêncio em minhas palavras Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Se for Nunca imaginei a vida sem ti Nunca eu pensei que fosse terminar sim Eu mesmo sei quem sou Depois que você se for Nunca ter mentido Nunca ter escondido nada Sempre te amei Quando bem necessitar Me entreguei a você Eu sei Eu sei Quando menos inspirei Vou cantar com a gente de casa Você fugiu de mim Como se fosse nada Acabou com a minha vida Acabou com a minha vida Com silêncio em minhas palavras Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim E tem mais Galera tá curtindo de casa Vamos arrastar o sofá Vamos dançar o porradinho Para as antigas Beijos meus apelhados Tantas noites Minhas sem dormir E se não tem uns 500 apelhados Minha vida feliz Sem o mais importante E tudo que sinto É o seu amor em mim Vem daqui no instante Quando acordo Vou embora E não estás mais E o vazio vem Vou procurar Vou por aí De casa em casa E há quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você? Seca com o batista Boa sombra recordar Vem, não deixa que como está E se mais uma história infinita Que sabe até te ver Mas uma vida Sinto sentindo só Isso não quer dizer Isso não quer dizer Que já é tarde Mas se agora não dá mais Pra viver Amar como antes Talvez com medo de querer Só com a voz Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se esconde 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 Negar o amor Só entregar-se Nesse planeta De fone É difícil Pra nós dois Porque é muito injusto Cobrarmos Essas lembranças sempre vêm E nos emocionam As coisas que eu disse E hoje com remorso Me lembro Que fazia você chorar Mas Se agora não dá mais Pra viver Amar como antes Talvez com medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Negar amor Só entregasse Esse planeta de cores Mas por que não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Não se pode Não se pode Negar amor Só entregar-se A esse planeta de cores A esse planeta de cores A esse planeta de cores Chega o acesso Tá pensando o que Vai ter que pagar Sentindo a pele O que eu senti Ao me bizar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vão mais Me contestar Amiga Cristiane Lá de Ferreira São com a gente Também no Facebook Abraçando Vamos compartilhar Galera Ah, se eu soubesse Que esse amor Seria apenas Uma chuva de verão Que o sonho mais real Era mais pura ilusão Não ia te amar Vem me entregar Ah, se eu soubesse Que palavras São palavras Quando ditas De emoção Não teria arriscado A pele Do meu coração Mas acreditei Nesse teu olhar Me demora Mas se eu queria Vai se arrepender Pois ninguém no mundo Mais amor Como você E quando cair A picha Você vai querer voltar Tá pensando o que Vai ter que pagar Sentindo a pele O que eu senti Ao me bizar Nem quero saber Palavras doces Não vão mais Me conquistar Tá pensando o que Também tem que pagar Sentindo a pele O que eu senti O que vai falar Palavras doces Não vão mais Me conquistar Ah, se eu soubesse Ah, se eu soubesse Falando também Do nosso sorteio A gente tem o sorteio Aqui do GBS Magazine Uma linda cafeteira Que tá aqui embaixo Não sei se vocês conseguem ver Temos também o brinde Da ousadia e alegria Que eu não sei nem o que é Meu amigo Jonas mandou Chegou aqui hoje Veio aqui embaladinho Do jeito que tá Está aqui E a gente vai fazer o sorteio No fim da live Então como é que faz Pra participar do sorteio Você segue o Instagram Do Everton Batista Segue o Instagram Do GBS Magazine Segue o Instagram Da ousadia e alegria Tá bom Então você vai lá Faz o print da tela Que tá assistindo aqui Com a gente Faz o print da tela Posta lá nos seus stories Tanto no Instagram Quanto no Facebook Que ao fim da live A gente vai fazer O levantamento Fazer o sorteio Com a galera Que participou Tá bom Então um forte abraço Pra vocês Vamos aí compartilhando Vamos aí compartilhando Vamos fazendo print E vamos participando Do sorteio Isso Lembrando que quando Vocês forem marcar A loja GBS Primeiro Magazine GBS Tá certo Muito bom Muito bom Meu amigo Clayton Lá de Condado Tá com a gente Também aqui Minha amiga Júlia Vieira Tá com a gente Também nosso amigo Fabinho Cadê nosso amigo José Alberto Também acompanhando aqui Pelo Facebook Mandou um alô Pra galera do Rio Beleza Abraço pra toda Galera do Rio de Janeiro Minha amiga Adriana Lima Esposa do nosso amigo Ginaldo Também tá acompanhando De casa no Facebook Minha amiga Janaína Também Rubens Dias Um alô pra galera De Timbaúba Tá com a gente Também acompanhando A nossa live Muito bom gente Estar na companhia De vocês Tá bom A gente tá morrendo De saudade De voltar a fazer Os nossos shows E é uma forma Que a gente encontrou De estar perto de vocês Fazendo essas lives Aí Como a grande A maioria das artistas Tem feito Então a gente também Tá fazendo a nossa Pra estar pertinho de vocês Não perder o contato Com vocês Que é o nosso público Que é o que a gente Mais ama Tá bom Então segue aí As nossas redes sociais Se inscreve no nosso canal No Youtube Que a gente tá transmitindo Por lá também Um abraço pra toda Galera do Youtube Tem um alô pra galera Cadê a galera do Youtube Essa galera do A produção tá aqui Com os avisos É Carlinhos Lá do Maranhão Tá acompanhando com a gente Também Pelo Youtube É Carlinhos tá Nossa amiga Ana De Lani Fala também viu cantora Fica à vontade Tá falando Olha um beijo aí Pro pessoal de Recife Minha família Tá tudo aí ligadinho Pessoal de Timbaúba Minha família Amigos Beijos pra vocês Minha amiga Pitó Tá acompanhando a live Tá acompanhando a live aí Também com a gente Minha prima Flávia aqui Luísa Tia Semma Assistindo aí Sapucaia Beijo Tia Sandra Agora é o momento acústico Momento acústico Cadê quem Galera do Crede Amigo Surubim Tá com a gente Opa Que satisfação Forte abraço Pra galera de Surubim Gente tá Tá bom Essa daqui é bem doída Que o meu amigo Edson Santos No início da live Já tá dizendo Tocou uma de Zezé Uma de Zezé Não sei o que Fazer aqui Uma resenha Com os acústicos Amiga Bel Uma beijos Amiga Em Uberlândia Minha amiga Bel Mãe de Tati Alô Tati Tati tá fazendo Idade Nova hoje Tá de aniversário Minha amiga Bel Gosta de Zezé Tio Bill Tá acompanhando também É a cara dele Essa vez Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Com medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Muita saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Alô Soares Soares já passando na rua Aqui tá mandando valor Pra galera da rua também É assim Soares Tá ouvindo em casa também Ainda serve Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite Os meus sonhos É você Eu te amo É paixão que não tem fim Doa vida por um mês Eu quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite Os meus sonhos É você Eu te amo É paixão que não tem fim Doa vida por um mês Doa vida por um mês Eu quero ter você pra mim Doa vida por um mês Eu quero ter você pra mim Alô Dinha 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 é minha vizinha da frente Ela tá só na sofrência Dinha é minha vizinha da frente Ela tá escutando de casa E pelo celular também Ela gosta do Zezé né Dinha Essa daqui é que é boa Essa do Zezé Essa daqui ó No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo Alô Edson Santos Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a uma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sol Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Lava o carro Se banha e se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Lágua a mãe Diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada ao seu amado Passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa Segura a pintor É tudo outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Eita, modão do Zezé Essa é do Ida Um abraço aí pra Carol e Jorge Um casal apaixonado Tá curtindo aí a live da gente Aí de condado Beijo O grupo da Ressaca Né Tati Só curtindo o aniversário aí Deixa eu mandar uma oração Aí pro nosso amigo Cleiton Tá com a gente aí Valeu Cleiton Muito bom estar na sua companhia Alô Toninho Vamos inaugurar a percussão Né Toninho A gente comprou uma percussão nova Infelizmente com a pandemia Tá vendo a gente tem cabeça pra baixo Gira a tela do seu celular Marcondes Olha na configuração do seu celular E no Facebook E aperta a rota Vou aí pertinho de vocês Tá bom? Um beijo pra galera Edith Imbaúba Minha família Minha avó Minha tia Todo mundo Katia Laura Larissa Zaninha Vitória Erika Beijos pra vocês Aniversário dela hoje Tomando uma boêmia Comemorando o aniversário Quinze anos Quinze anos, né? É só daqui, Tati Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem Teus olhos de promessas fáceis E te beijar na boca Tem um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estou vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Que eu faço tudo errado Sempre Sempre A galera de casa Vamos cantar assim, ó Hoje Preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje Gente, agora eu planejei aqui Estava ontem planejando Como eu ia fazer essa live Para vocês Pensando nos detalhes Como é que a gente Ia colocar aqui Então Esse momento é um momento De reflexão Que a gente possa também Refletir O que a gente tem feito Da nossa vida Que nós tenhamos Bastante fé em Deus Para que a gente possa vencer Esse momento difícil Com muita fé Que Deus Para que essa pandemia Possa passar Com muita fé em Deus Abraçar toda a galera Curtindo aí Se inscreve no canal Segue aí o nosso Instagram Para participar do sorteio Então Faz um print Da tela aí Que está assistindo A live com a gente Marca O meu Instagram Marca o Instagram Do GBS Magazine E marca também O Instagram Da Osa de Alegria Que ao final da live A gente vai estar fazendo O sorteio Então deixa eu mandar Um abraço Para o nosso amigo Galego de Bil Que está com a gente Acompanhando a live Lá de São Paulo A galera Do Credo Está com a gente Maria das Dores De Aliança Meu compadre Sota Está também acompanhando A live de casa Isso Manuel e Cláudia Aí ligadinhos Meu amigo Coquetel Coquetel do Lava Jato Que está Escutando lá Da casa dele Ele disse que logo cedo Ia começar os trabalhos Então Coquetel do Lava Jato Está por aí Daqui a pouquinho A gente vai tocar aqui Uns modão Das antigas Na época que a gente Tocava o brega No Fascinação Tá bom Então Daqui a pouco Tem aquela das antigas Para recordar Vamos lá Priscila Vamos cantar a musa Vamos simbora E aí Isaacs Wilton Tio José Estão tudo arretado Porque eu não falei O nome deles Aí ó Beijo para vocês E esse é para vocês Se arrete não Tudo arretado Desculpa Mas o meu coração Já tá em outra Em outra cama Em outra boca Aceita que dói menos Se conforma Segura a tábua Diz você Você que foi embora Que não tem mais volta Você me deixou pra depois Eu sei Deixei pra nunca mais Ai ai Marisette E se um dia foi amor Hoje, hoje não é mais Deixei pra depois Eu sei Deixei pra nunca mais Ai ai E se um dia foi amor Não é mais É mais Deixei pra nunca mais Desculpa Mas o meu coração Já tá em outra Em outra cama Em outra boca Aceita que dói menos Você me deixou pra Você me deixou pra Nunca mais Deixei pra nunca mais Ai ai E se um dia foi amor Desculpa Hoje não é mais É mais Você me deixou pra depois Nunca mais Ai ai E se um dia foi amor E se um dia foi amor Desculpa Hoje não é mais Ai ai Passar pra ver Passar pra ver Tá se precipitando Bebendo, chorando Lembrando daquele meu céu Trinta e três E você encontrou ela Se agarrando com outro homem Se gosta mesmo dela E ama muito ela Eu sei Quando você traiu Ela te perdoou Então perdoa ela Vai Se gosta mesmo dela E ama muito ela Eu sei Quando você traiu Ela te perdoou Então perdoa ela Vai Perdoa Você tem que perdoar Perdoa Se você ama ela Perdoa Essa é a hora do sal Meu filho Perdoa Perdoa Trinta e três E você encontrou ela Se agarrando com outro homem Eu sei Você gosta mesmo dela Você gosta mesmo dela E ama muito ela Eu sei Quando você traiu Ela se perdoou Então perdoa ela Vai Perdoa 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 Você tem que perdoar Perdoa 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 Tua é, ela vai. Beijo ao pessoal de Trigueiros, Cal, Emily, Stephanie, minha amiga Patrícia. Muito bom, muito bom estar na companhia de vocês, Everton Batista, ao vivo, em casa. Então a gente pede a vocês que se cuidem, que se guardem, que fiquem em casa, quem puder, tá bom? Pra gente vencer essa pandemia o quanto antes. Então pra que a gente possa vencer esse momento difícil, é importante que a gente tome as precauções, que a gente se proteja o máximo possível. Deixa eu mandar um abração pra minha amiga Eli Abelha, lá de Garanhuns, tá curtindo com a gente. Meu sobrinho Júlio César, lá em Pedras de Fogo, curtindo com a gente. Neilton e Rosângela de Casinhas, tá com a gente também. Nossa live tá chegando longe, Surubim, Casinhas, Garanhuns. Muito bom, gente, estar na companhia de vocês. Agradecer a todos que estão compartilhando. Então quem quiser concorrer aos brindes, estão aqui, tá bom? É só seguir o nosso Instagram, Everton Batista 1. Seguir o Instagram da Ousadia e Alegria, que é quem tá doando o brinde, tá aqui embaixo. E também o Instagram do... Magazine GBS. Magazine, a gente marca a loja, o Magazine GBS, e marca também a Ousadia e Alegria pra concorrer ao brinde no final da live, tá bom, gente? Então compartilha com todo mundo, se inscreve também no nosso canal no YouTube, que é muito importante pra gente. Vamos embora de forró! Vamos embora da sua forrózão. Afasta os móveis da sala e vamos embora. Eu sei que você não ama mais ninguém Seu coração tá magoado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Chama! Senhora do Batista, o Viva Sem Casa Não acredita no amor Eu só te peço Meu amigo Janildo Ferreira tá curtindo com a gente também, é live Investe 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 em mim Te fazer feliz Investe em mim Minha amiga Mel tá com a gente também aí pelo Facebook E meu amigo Carl Topicavei, pulou-nos Tá com a gente sempre Valeu pelo apoio, meu querido É, Beto Batista O Vivaço Chama dar um abraço também aos nossos parceiros A galera da comercial Menezes, que sempre tá apoiando todos os nossos projetos Também a galera da Ousadia e Alegria Também meu amigo Carl, da Top Car Veículos Lá você encontra os melhores carros, tá bom? Então, quando passar a pandemia, você quiser trocar seu carro, comprar um carro primeira de luxo, é lá na Top Car Veículos. Os melhores veículos da região você encontra lá. Tá bom? Entendiu? Entendiu. Então, vamos embora, Forrasão! Chama! Um beijo, pessoal, na Escola Santa Joana, minha filha de família. No fim de semana, você tá pensando em mim E todo lugar que eu estou quer comigo ficar Sou a rainha, menina, sou sua parceira do porra E quando você me abraça, aí é que eu danço melhor Quando dançamos, eu sinto que estou no ar E o beijo colado do fio, eu não quero parar Você é meu rei, meu menino, é o meu parceiro do porra E quando você me abraça, aí é que eu danço melhor E as dias de festa, eu vou bater meu coração Você buscaria o chão, o Brasil E eu vou ficar sozinha No outro final de semana é que eu vou te encontrar É dia de festa, o amor bate meu coração Você faz carinho e me chama pra gente dançar Mas quando amanhecer eu te ir, eu vou ficar sozinha No outro final de semana é que eu vou te encontrar No outro final de semana é que eu vou te encontrar No outro final de semana E essa mamãe vai focar E nós histórias antigas Vem com a gente Há quanto tempo que eu te quero Espero Por você Por você Dizer que sou apaixonada Mas que vou caralho O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Onde eu vou criar coragem Tividez e coragem O que eu vou criar coragem O que eu vou criar coragem Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Me sair teus braços Deixem os abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Eu sou Sonho e paixão Sonho acordado E apaixonado Esse é o Bertão Bassista! Aqui na Vila Cronji, muito tempo, na Usina Cronji também. Está em Mineiros, Goiás, ligado na nossa live. Mineiros também mora minha prima, Lil, viu? Beijos para você, meu amor. Aí, nossa amiga Lil. Está curtindo nossa live. Lá em Mineiros. O pessoal de Mineiros estava se organizando para levar a gente para lá para uma associação que tem dos nordestinos, né? Para a gente fazer uma zoada lá. Vamos se embora. Bora, Lil. Vamos marcar esse negócio aí, né? Para a gente se embora para Minas. Doidinho para andar de avião de novo. Cadê meu amigo Léo? Beijo, Sânia. Sarinha. Beijo, Santa Joana. Léo Show está com a gente também. Grande cantor Léo Show. Também tem feito as suas lives aí, tá bom, galera? Então segue o nosso amigo Léo Show lá nas suas redes sociais, que ele está fazendo as lives dele também. Meu amigo Marcos Antônio. Alô, Marquinhos, meu querido. Forte abraço, viu? Você é do meu coração. Beijos, Malu. Lani Santana está com a gente. Titara agropecuária. Estou aí, ó. Vamos embora, Luísa! Chama! Chama! É hoje que ele paga a todo mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok. Sobrancelho ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez Cabelo ok, sobrancelho ok Fiquiás ok, a unha tá ok Então brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Pro desespero do teu ex Brota, brota no bailão Uma bebida essa nunca mais ele vai ter pra comprar Uma bebida essa nunca mais ele vai ter Olha que uma bebida essa nunca mais ele vai ter Uma bebida essa nunca mais ele vai ter Uma bebida essa nunca mais ele vai ter Show, singue! Só me lembro daquele show do janeiro É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelho ok A unha tá ok, brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex O que ele te fez? É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, marquinha ok A unha tá ok, brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trocar, vai se arrepender Uma bebida essa nunca mais ele vai ter Uma bebida essa nunca mais ele vai ter Uma bebida essa nunca mais ele vai ter Olha que uma bebida essa nunca mais ele vai ter Essa música aqui a gente tava rindo Porque a gente Graças a Deus não bebe Aí a gente tava fazendo o show em janeiro Agora eu acho que o último Abriu o show com essa música Eu tenho a prova Eu tenho o vídeo Aí a cantora entrou no palco empolgada Cantando essa música, tropeçou no salto Quase que caiu do palco Quase que caiu do palco a cantora Na hora do tudo ok Minha amiga Suelaine viu essa cena E eu tenho aqui a prova Bom galera de Catucar, forte abraço Galera de Catucar, são José do Livramento Isso é Bertão Batista Fica aqui com a base base Hoje vai rolar um bait de bombom Não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu corpo vai dar nocaute em qualquer um Ou bota a cara pra doer O que vai acontecer Eu vou te dar o prejuízo Vai tomar surra de bombom 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 Muito bom, muito bom, muito bom Galera que tá em casa curtindo o nosso show Alô meu amigo Léo Show E a galera da Aplausos Produções Meu amigo DJ Baleia tá com a gente também Nossa amiga Marcela Honório Tá aqui no Facebook Cadê? Big Big Em breve quero estar com vocês na Chácara União Tamo aí à disposição, viu? Só entrar em contato Falar em contato A gente não bolou muito essa questão da live solidária ainda Essa é uma live inicial, tá bom? A gente vai ficar fazendo aí Mais algumas lives Mas aí de certa forma se alguém puder E quiser fazer alguma doação Vocês podem doar pelo meu WhatsApp, tá bom? Então vocês entram em contato aí com a gente Pelo 992-89-2451 Então manda pra gente aí Que a gente também depois vai estar postando E anunciando aí a sua doação, tá bom? Todos fazendo a sua solidariedade Ajudando a quem precisa, tá bom? Vamos mandar um abraço aí pro meu amigo Tarek Bruno Galera lá de Trigueiros tá com a gente Tarek, meu parceiro de infância Que cresceu com a gente Um alô pra galera lá também Que tá acompanhando Pelo Facebook Neide Cabeleireta Quarentena também a gente não pode estudar Não é isso? A justiça tá morrendo de saudade de você, meu amor Isso, isso, galera Fiquem em casa, se cuidem, se protejam Isso Vamos embora Segura, Tati, show Fazendo aniversário hoje, Tati Tá aqui curtindo 15 anos Não tem jeito, não muda, não perdeu É seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Sai de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar um tempo Não vale procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater Vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdi Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Segura, Tati Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser idade demais Não vai nascer Não tem jeito, não muda, não perdeu É seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Sabe que o fraco sou eu Mas vou lhe dar um tempo Não vou lhe procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade Quando a saudade bater Vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdi Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdi E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser idade demais Que o problema é seu É o amor da sua vida É o Vata Batista Ao Vivaço A galera tá pedindo pra repetir aqui É... A regra do sorteio Beleza A gente tem aqui os brindes pra sorteio Tá bom? Então é simples É só você fazer um print da tela Que tá acompanhando a nossa live E postar nos seus stories Tá bom? Lá no Instagram Aí marca o Instagram Do Everton Batista Marca o Instagram Da Ousadia e Alegria Que é quem tá doando o brinde Tá bom? E marca o Instagram Do Magazine GBS Que é do nosso amigo Ginaldo Produções Bem aqui em frente Aqui na frente da minha casa A loja eu tô aqui Tocando de frente pra lá Pro GBS Magazine Tá bom? Então esses banquinhos aqui Que a gente tá sentado nele Vende lá no Magazine GBS Quem quiser comprar pra sua casa Dá um talento Dá uma moral, né? Procura aí o Instagram Pelas redes sociais Minha amiga Tati Que tá Tá aqui curtindo com a gente Aniversário dela Tati é a vendedora lá Do GBS Magazine Ela vai te atender lá No Instagram da loja Tá bom? Mesmo na pandemia A loja tá funcionando Então o GBS Magazine Pega daquele bem doído Do fascinação Pra se lembrar como era Pra rasgar É doído É doído É doído Tão cheia de certezas Você duvidou Segue também lá o nosso canal no YouTube Tá bom, galera? Dia Sei, linda Saiu desdida na vida Tentando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você Me acostumei Pensei que quando te encontrasse Eu ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou Com o amor que eu tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou Com o amor que eu tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada E agora tá aqui Mas fiquei sem você Me acostumei Pensei que quando te encontrasse Eu ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou Com o amor que eu tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou Com o amor que eu tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou Alô meu amigo Manuel Dugas Tá com a gente O Manuel E o Brasil Tá na live O Manuel Você é a minha ferida curada Ele falou aqui comigo Beijos Manuel E é porque a gente Canta raça negra A causa da realce noiva Você é a minha ferida curada Eita sofrência doída Você pensa em se vestir bem Tem uma ocasião especial Vai pra onde? Realce noivas Tá bom? Realce noivas Então abração Minha querida Cláudia Pessoal da realce noiva Sempre vestindo Everton Batista Nas ocasiões especiais Abraçar também Minha amiga Edna Que tá curtindo aqui Pelo Facebook Edna Silva Que é irmã do nosso amigo Edivan Morou aqui também Eu acho que mora em Itaquitinha Agora né Edna? Ou condado Sei lá Curtindo aqui de casa também Boa noite Abraço minha querida Tá em condado Pronto Tá em condado Abração pra toda a galera De condado e Goiânia A galera que curte Sempre o nosso trabalho Forte abraço pra vocês Vamos fazer agora Daquele modelo das antigas Um brega Bem brega Um brega bem bregoso Alô Coctel O Coctel disse que Na hora que tocasse os bregas De fascinação Era a hora dele Hoje pessoal Fazer um adendo aqui né Hoje a gente usa Muita tecnologia né Como vocês estão acostumados A ver aí As bandas hoje Trabalham com V&S Leva aí boa parte Do show já vai pronta né Então a gente também Usa uma parte do nosso show É no V&S Tá bom A gente leva uma parte pronta O resto a gente faz ao vivo Mas a grande maioria Do show aqui 90% do show É feito totalmente ao vivo Tá bom Por isso que de vez em quando Tem umas meladinhas Uma nota fora do jogo Tá bom Mas antigamente A gente fazia mais ao vivo ainda Que era um teclado E a galera que me acompanha Nas redes sociais Aí tem visto Postando uns TBT né Priscila Do início da carreira Bem antigo Aqui é um momento de queimação Aquela foto bem feiosa E aí naquela época Eu usava um teclado 510 Que só tinha A gente só conseguia fazer Quatro ritmos E era nessa pegada aqui Era a noite todinha Nesse moída A mesma batida A noite todinha Não tinha esse negócio De parecido com a música não E o cantor Tinha que tocar no dedo mesmo Não tinha outro jeito não O tempo bom Só daqui é do tempo Do tempo As antigas Com melada e tudo CVS Vou fazer um improviso aqui Ao vivo Quando você chegou pra mim Dizendo que ia ser O meu amor Com suas palavras bonitas Você me encantou Fui envolvida Seus anos teus beijos Seus abraços Mas você me encantou Eu já estava apaixonada Não tinha como voltar atrás Eu preciso agora De te esquecer E tentar não sofrer mais Eu não quero conversa Acreditei Nas tuas promessas E acabei Ficando sozinha Eu não quero promessa Acreditei Nas tuas promessas E terminei Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha É um bregão Senhora do saco Deixa eu mandar um abração Aí pro meu amigo José Carlos A galera lá de Vicência Tá com a gente também Minha amiga Mayara Tá dizendo Vocês eram feios mesmo Era Mayara A gente melhorou Graças a Deus O tempo foi bom pra gente Amém Melhorou Meu amigo André Lely Tá curtindo também Diz que dia 7 Tem a live do André Lely Junto com a minha amiga Luciana Alves Grande cantora Que também é lá de Vicência Meu amigo Glaucio Van Dantas Um dos melhores cantores Do estado de Pernambuco Tá acompanhando com a gente E tecladista também Ô Van Não sei se você já estava Acompanhando a live Eu tava falando pra galera Que antigamente Era desse jeito Que a gente tá fazendo aqui Um teclado 510 Quatro ritmos programados O mesmo ritmo Uma noite todinha E a gente ia fazendo ao vivo Da anarmelada E assim era Que funcionava Então a gente tá fazendo aqui Um TBT pra galera Sem VS Na Tora Vamos lá Mais uma das antigas Pra recordar Eu quero você do meu lado Pra sempre Te amo amor Você é tudo que eu preciso Fica comigo Eu quero você do meu lado Prometo fazer desse amor O maior que o seu livro Provar pra você Que eu te amo demais Eu bem não vou te matar Volta pra mim amor Preciso ter você comigo Eu quero você Vem me dar meu prazer Vem me ver esse amor Não me faça sofrer Volta pra mim amor Me deixa ser tua mulher Não quero que você engane esse amor Que é tão lindo menino Vem viver comigo Volta pra mim amor Volta pra mim amor Volta pra mim amor Volta pra mim amor Eu quero você do meu lado Pra sempre Te amo amor Você é tudo que eu preciso Fica comigo Eu quero você do meu lado Onde é seu livro Provar pra você Que eu te amo demais Eu bem não vou te matar Volta pra mim amor Preciso ter você comigo Eu quero você Vem me dar meu prazer Vem me ver esse amor Não me faça sofrer Volta pra mim amor Me deixa ser tua mulher Não quero que você engane esse amor Que é tão lindo menino Vem viver comigo Volta pra mim amor Volta pra mim amor Volta pra mim amor Volta, 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 volta Volta pra mim amor Volta pra mim amor Eita TVTzão das Antigas Na tora, na ponta do dedo Chamando abração pra galera que tá com a gente também Lá no nosso YouTube Então galera que tá acompanhando a live aqui pelo Facebook Se inscreve lá no nosso canal no YouTube também, tá bom? Tá Emily, tá curtindo com a gente De Camaragibe Também nossa amiga Cássia de Robinho tá com a gente Minha amiga Gi E meu amigo Júnior Clementino O melhor mecânico da cidade de Timbaúba Ar-condicionado homem é ele, viu? Deu bronca Procura aí nosso amigo Júnior, tá bom? Fica ali no bequinho ali do lado da Megaled Próximo à praça, professor José Mendes, tá bom? O senhor Clementino Júnior O rei do ar-condicionado O homem que é bom de verdade Então lembrando mais uma vez as regras do sorteio Você precisa seguir pra concorrer aos brindes que estão aqui embaixo Seguir o nosso Instagram Seguir o Instagram da Osa de Alegria Seguir também o Magazine GBS Que tá doando os brindes aqui pra o sorteio, tá bom? Então você faz o que? Pega seu telefone, tá vendo? Eu tô acompanhando a live aqui com vocês, ó Pega o telefone, faz o print da tela Compartilha lá nos stories E marca a gente aqui, tá bom? Marca lá o Instagram do Everton Batista Marca o Instagram da Osa de Alegria E marca o Instagram da Magazine GBS Tá certo? Opa aí Os vizinhos fazendo os pedidos Toca só um taquinho, né? Vê se eu me lembro Eu não me lembro direito pra ele, não Tinha uma que era assim, ó É Bel que tá pedindo isso, né? Tá vendo, Bel? Nós é antiga, né? Tá abrindo muito show do André Viana Ela é muito fã, ela é muito fã Era assim, ó Nós é antiga era assim Duas aí que manda, mas quero você Eu vou matar você só pra matar de amor O teu sorriso lindo me enfeiçoou É assim, Priscila? A boca vermelha não nem me tocou Eu acho que era assim Dei solicitar no louco de paixão Aí só comendo a bananinha, né? Eu quero 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 que você me faça feliz na cama Sentindo que me ama Perdi todo dia em você Eu já estou de觀眾 Eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, eu vou namorar com você Eu vou, eu vou, eu vou amar você Eu vou, eu vou, eu vou ficar com você Eu vou, eu vou, vou namorar com você Duas oito e nada mais quero você Duas oito e nada mais quero você Faz o print da tela daqui, ó Posta lá nos seus stories e marca a gente Marca o Everton Batista, Aousa de Alegria O Magazine de GBS No fim da live a gente faz o sorteio Acabando a live aí uns 20 minutinhos A gente vê a galera que postou, faz o sorteio E já posta pra vocês o ganhador, beleza? Forte abraço, agradecer mais uma vez a companhia de todos vocês Que estão curtindo a live conosco Fazendo aqui o TBT, fazendo a resenha, né, bem? Muito bom E os vizinhos aqui na calçada Só curtindo de camarote A gente fazendo zoada no meio da rua É assim mesmo Que é assim, de camarote Vamos fazer mais uma das antigas do Fascinação Essa daqui, a gente quando começou a carreira nas antigas O nome do grupo era Fascinação Ayrton, meu filho Pessoal de Goiânia aí, Tio Tota Beijos Tio Tota tá curtindo, né, Tio Tota Andinho Junho, Thaís Andinho Junho, Thaís, Tio Tota, Tia Lúcia Luana Toda a família lá de Goiânia Que tava curtindo o nosso som também Um abraço pra vocês Vamos ter fé em Deus que já já a pandemia passa e tudo volta ao normal Olha ali, Ginaldo Produções Meu amigo Ginaldo Produções acabou de chegar Aqui é bom que a gente vai vendo a vida dos outros A gente fica no terraço Fazendo a live ao vivo, cantando e vendo quem passa na rua Meu amigo Ginaldo Produções é o dono do Magazine GBS Que tá dando aqui esse brinde Tá bom? Acabou de chegar e vai curtir a live agora Empresário arrasa Empresário show Como eu disse, esses banquinhos que a gente tá usando aqui, vende lá Essa mesinha também vende lá no Magazine GBS Lá tem guarda-roupa Lá tem fogão Lá tem cama Lá tem a mulacha das cachorras Ele só não vende um menino Eu tenho um menino bem novinho, que tem uns dois meses Não vende ele não E nem vende a menina E a mulher Ela é bicho doido Tá escutando a Adriana Tem tempo ruim não, viu Adriana? Ginaldo vem tudo O que ele não tiver, ela arruma O homem é bom de verdade Sabe trabalhar Será que a vendedora quer aqui falar um pouco? Até quer vir falar A vendedora tá aqui Minha amiga Tati Hoje é aniversário dela Ela tá acompanhando a live ao vivo aqui de perto A auditora fiscal Trouxe até um copo de cerveja pra cantora Ela sabe que eu não bebo O problema é que quando ela tomar esse copo de cerveja Ela vai ficar pior do que Bruno De Bruno Marrom Gustavo Lima vai ser um menino perto de Priscila Quando ela terminar esse copo de cerveja Mas o que? Eu tenho medo dela pegar o microfone e cantar na esquina Porque a gente mora Eu moro aqui perto da esquina, tá certo? Vamos embora Vamos embora de música e deixar de conversa Ainda bem Mais uma das antigas Everton Batista Com fascinação Vou te agarrar Te jogar na cama Ai, ai, ai Se deixar bem molhada Eu vou Fazer amor um dia com você vai ser só Quando você toma queim em mim Em mim, em mim Sei que já está certo Eu vou fazer amor um calor Tire meu coração assim Vem pra mim Ei amor, please Eu sim Sim Você é minha vida, baby Eu acho que a grande hora chegou Não adianta fugir Você vai ter que ir até o fim Te quero tanto, nem que não dá mais pra esperar Vem, meu bem, fazer valer Diz o velho ditado, mulher não se perde e se acha Vou te agarrar, vou te jogar na cama Te deixar bem molhada, eu vou Sinto só, isso entrando é o amor Fazer amor um dia com você vai ser show E essa daqui, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Ingrada a solidão, porque Bora, show! Pra ser mais de você O meu peito arde de paixão Alô, Ednaldo Francisco, tá curtindo a nossa live lá no Rio de Janeiro Meu amigo Aldo Pereira, tá curtindo também no Rio de Janeiro É difícil pra mim o amor O amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir Eu sei que tudo não é como a gente quer Mas tô falando de amor Não há chance para mim Tirar do peito a dor da unha Amor Só você não me rindo E eu chorei demais Quero que tire no meu peito essa dor Só você nem me entende Eu queria quem mais tem E é só tudo eu ver Não, 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 não Alô, Rodrigo, tá curtindo com a gente Não, 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 não Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Vou devolver as suas fotos Pra não olhar Pra não olhar Pra se esquecer Eu vou tirar Você de mim Me enrola Nas suas cartas de amor Vou dar fim Se acabou Pra que guardar Lembranças suas que me fazem chorar Decidi tirar você Da minha vida Não tem volta É pra valer Tô decidida Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falando de você Ei, chamota Meu amigo Rodrigo Tá curtindo aí A live pelo Facebook Eita, Carol também Tá com a gente aí Curtindo Ela disse que Você lembra do tempo Do Bar do Mário Era, Carol A gente tocou Isso aí no Bar do Mário Lá no Bar do Quintal Nas antigas, né? O saudade Saudade do meu Nordeste Meu amigo Aldo Pereira Tá dizendo aqui É, seja Que você me abraça Vou ouvir tua voz Dizendo que me ama Não é Como ela vive aí No Amaral Quero viver pra sempre Junto a ti Já sabes quanto que eu te amo Então por que não larga tudo E vem pra mim Ser essa má serista do mundo Eu te prometo Sempre vai ser assim Quanto que eu te amo Então por que não larga tudo Tudo e vem pra mim Ser essa má serista do mundo Eu te prometo Sempre vai ser assim Amigo, estou ligando pra você Para lhe falar do meu amor Ela me deixou E foi embora Diz que não gosta mais de mim E o nosso amor Gustavo Lima O que é que eu vou fazer agora Terminou o copo ainda não Eu imaginei ela abrindo essa porta aqui Daqui a pouco ela vai na cozinha fritar um ovo Vai chegar aqui pra um negocinho e tal Tira gosto Eu vou tomar mais um golinho Rapaz Gustavo Lima Gustavo Lima Meu compadre Sota tá curtindo aí a live ao vivo Minha comadre Grace também tá ali Me deu agora um calor Acho que vou tirar essa blusa Opa aí Tá vendo o que eu tô dizendo? Tá começando Tá começando os problemas já É negócio É negócio É negócio Vamos embora Vamos embora Vamos embora Segura a chora É do Estrúdio É a fala Eu sei que você fala Ele quer ganhar Você Ele quer ganhar O seu Melhor príncipe Mas a madrugada Vem me procurar Eu era só um danço e uma distração O seu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Basta sentir falta Da cama marrotada Nós não passei na casa Sino de amor no ar Sino de amor no ar Caiu na madrugada E vi que tava errada Tá desesperada Nunca pra nem encontrar Então deve ver me procurar Deve ver me procurar Ser matematista Viva em casa Eu sei que você fala Eu sei que você fala Por aí que não Juro que ele perda O seu coração Mas a madrugada Vem me procurar Eu era só um danço e uma distração O seu corpo era sua diversão Uma rodada Da sua casa pela casa Cheio de amor no ar De se espiradar Nunca pra nem encontrar Então deve ver me procurar Deve ver me procurar Chama! 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 Sui! Sérgio Batista! Alô, minha amiga Fabiana França Galera de Condado Tá com a senha? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Muito, muito bom Um abraço pra quem O show tá aqui na minha frente Aí no seu celular E mexe na rotação Ele fica desse jeito aqui Eu tô acompanhando a live Pelo Facebook aqui E aí Pitó? Pitó tá passando na rua Viu minha gente? Aqui na minha frente Pitó Aí Os cantores de pé de serra Aqui da nossa região Viu? Deixa eu mandar um abraço Pro meu amigo Tem uma galera massa aí Meu amigo Val Sonorização Tá curtindo com a gente também Nosso amigo Paulo Manuel Se lá já tá igual Gustavo Lima Daqui a pouco ela vai lá pra cozinha Cozinhar Chama mais uma duas antigas Não, duas antigas não Mais uma das novinhas Se inscreve aí no nosso canal No Facebook Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Pega o cabelo Criar o cabelo Criar o cabelo Criar o seu olhar Nem precisa pagar Pega a sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Mas quando for beijar alguém Pesta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Antes de amar meu bem Eu me abraço e não saia Aceito esse emprego de cobaia Gente, galera de Recife também Posso ser a cobaia Mas quando for beijar alguém Eu me abraço e não saia Aceito esse emprego de cobaia Muito bom, Everton Batista Um vivo em casa Fiquem em casa Se protejam, tá bom, galera? Vou aí perto de novo da câmera Pra mostrar o meu amigo Cadê? Deixa eu ver o nome dele aqui Nosso amigo Felipe Camargo Tá curtindo com a gente aí As lives são transmitidas Nessa posição final horizontal Tá bom? Desculpa aí qualquer coisa E aí você tenta se adequar aí Tenta ajustar o celular Eu lhe agradeço desde já Pela sua companhia, tá bom? Todo mundo que tá curtindo A live com a gente Curte, compartilha Se inscreve lá no canal Falar mais uma vez de sorteio Precisa, por favor Pegue esse brinde aqui embaixo Esse aqui é o brinde Da Usadinha Alegria Um, dois, né? Que meu amigo Jonas Entrou na live aí também Tá assistindo com a gente Já mandou outro Já vai vir outro É uma roupa aqui Eu não sei o que é que é Mas é uma roupa aqui Lá vende roupa Tem também Pega outro brinde Priscila, por favor Bota isso lá embaixo Que é pra continuar Vendo Deixa eu mostrar o outro brinde Tem uma cafeteira aqui Que é do Magazine GBS Que é do Magazine GBS Fazer um café bem quente Então, como é a regra do sorteio Da Usadinha Alegria E o Instagram do Magazine GBS Tá bom? Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer Um print aqui da tela Tá bom? E posta aí nos seus stories Marcando a gente A gente, o Batista Marca o Magazine GBS E marca a Usadinha Alegria Que ao final da live A gente vai fazer o sorteio Então, nós temos aqui Três brindes São dois brindes A Usadinha Alegria E o brinde do Magazine GBS Tem gente que também Tá me marcando Pronto Pode marcar a Priscila também Marca aí O Instagram Diga seu Instagram Por seguir aí Priscila Daniele Não é Priscila Senna não Vem, meu gente? Essa Priscila é Daniele Não é Senna não Deixa eu fazer aqui Mais um Atender mais um pedido Meu amigo Robinho Tá aí curtindo a live também Junto com a gente Muito bom, Robinho Obrigado pela sua companhia Minha amiga Carol também Tá por aí Curtindo a live Daqui a pouco Eu toco a sua Viu, Carol? Priscila não sabe O Instagram dela não Eu vou olhar o nome aqui Agora pra dizer Eu decorei o número Meu amigo Sidney Lá de Cauê É, Sidney Nas antigas Você andava muito Com o nosso amigo André Moura, né? E a gente fazia Muito show na época Com o André Moura Com o André Viana Alex do Brega Saudoso Alex do Brega Amigo Vieira Também do Solitário Rogério e Manu Forte abraço pra todos vocês E a Penha também Tá de casa aí Nos assistindo Beste a Penha Fazer aqui um A pedidos Antes de desistar o meu Por favor Antes de desistar o meu Se não serve Se joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova o mesmo Meu Certo, Batista Ao vivo Atendendo a pedidos Ao vivo Na Torra Meu amigo Léo Show Vale sim Meu amigo Léo Show A regra do sorteio É a seguinte Faz o print Da tela Marca lá Marca o Instagram Da ousadia e alegria E marca o Instagram Do Magazine GBS Que vende de tudo Só você pedir O que não tiver Ele inventa Como é bom Pode postar também No stories do Facebook Tem muita gente aqui Perguntando Pode sim Bota no stories do Facebook Marca a gente aí Que no final A gente vai fazer o sorteio Assim que acabar a live A gente vai fazer o sorteio Tem que tomar Porque senão esquece Alô Carol Eu amei Eu amei Agora Michel Despedecei Da teu sorriso Mas o que Eu chorei E se eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Com o avaço e fez estrago E o melhor é se pensar Bora show Aí você veio Me deu proteção Saeira, saeira Saeira, saeira O amor consegue Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu vou resistir Se for com você Saeira, saeira O amor É você Não dá pra correr Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de se chegar e se iludir O que você tá passando Já você e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Prometo pra mim que dessa vez você vai pra lá não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Supera a mulher Com essa pessoa, não tô acreditando Vai fazer pra pé um trouxa Você não entende mesmo, né? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de se chegar e se iludir O que você tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Prometo pra mim que dessa vez você vai pra lá não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Um abraço pra mim que dessa vez você vai pra mulher, supera Magazine GBS Simples participar do sorteio Você vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube Tá bom? Então segue o nosso Instagram Então depois que você fizer isso Você faz o print aqui da tela Faz o print da tela que tá curtindo a live E posta nos seus stories Lá no Instagram e marca lá o Everton Batista Marca o Instagram Dá ousadia e alegria E marca também o Magazine GBS Tá bom? Pra poder participar do sorteio Magazine GBS, vende de tudo Né? Esses banquinhos aqui que a gente tá utilizando Vende lá Essa mesinha, vende lá Inclusive essa foi de lá Tá bom? Então é só seguir lá o Magazine GBS Tem cama, tem guarda-roupa Tem guarda-pum E só procurar lá, tá bom? Ginaldo Produções, vende de tudo Vende de tudo, vende de tudo Vou fazer um Um forrozinho Fazer um forrozinho aqui das antigas Deixa eu pegar aqui as pilhas Pro microfone da cantora Que tá secando Tá querendo falhar Tá secando as pilhas Vamos embora Fazer um forrozinho do bom Um forrozinho das antigas Pra galera que gosta Abraçar meu amigo João de Céus Que é o pai da cantora Tá por ali Um dos maiores cantores de pé de serra do Brasil Tá por ali Curtindo com a gente Se melar, perdoe, viu, João? Vamos embora Eita, forrozinho Eita, forrozinho Eu vou te levar Onde canta o sabia Com o olhar de menina Com o olhar de menina Vendo o lindo da colina Nossa cama é a grana Pra fazer amor, menina Só o caboclo do sertão Só tem amor No coração Pra obedecer A natureza É minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente Para a gente se banhar Pega peixe e nada junto E até vedecer E até vadear Quando for de noite Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faço queira Não tem frio Pois sou teu cobertor Só o caboclo do sertão Só tem amor No coração Pra oferecer A natureza É minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando for de noite A passarada a cantar Vem o sol alumeando Pra nos acordar No meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Só o caboclo do sertão Só tem amor No coração Pra oferecer A natureza É minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza É minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza É minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando o claro do sol vem desmontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinto cheio da terra No puleiro do que tá cantando galo Bota a sela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro, muito apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro Do forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Eu falo em acessas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro, muito apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eita, forrozão! E não faz assim comigo, faz assim comigo Não que eu me derreto toda Carente do jeito que eu tô Você me aperta, lembra? Se eu não me vejo a boca Chega devagarinho com o jeitinho Esse menino nosso mesmo é de namorar Mas eu tenho namorados de menino Já tá tão exata querendo me enganar Menino, faz assim comigo, não Senão vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo, não Senão vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo, não Senão vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo, não Senão vou ter que dividir Menino, faz assim comigo, faz assim comigo Não que eu me derreto toda Carente do jeito que eu tô Você me aperta, lembra? Se eu não me vejo a boca Chega devagarinho com o jeitinho Esse menino nosso mesmo é de namorar Mas eu tenho namorados de menino Já tá tão exata querendo me enganar Menino, faz assim comigo, não Se não vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não Senão vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não Senão vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo não Senão vou ter que dividir meu coração Se serve é o seu batista Me ajuda aí, tá? Me ajuda aí, meu irmão Deixa eu ver o que sinto por nós E onde feito por querer E eu mesmo sei porquê Entregar essa paixão Chegou até lancha Você já vê quando tudo começou Nesse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E eu mesmo sei porquê Entregar essa paixão Só sem dizer Só sem dizer Porque tudo começou E esse caso de amor Só sei que aconteceu Quando estou em algum lugar E não posso brincar com você Tudo que faço é me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chama pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver E eu mesmo sei porquê 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 Se essa pandemia passe Vem São João Sensíveis Tá com a gente Curtindo aí a live também Meu amigo Léo Matias Léo Matias Léo Matias Empreendedor Bombonieri Manda o nome da Bombonieri aí Léo Pra gente fazer a mídia Meu amigo Léo Matias Tá morando lá em Carpina agora Ó pessoal A gente tá fazendo um sorteio Aqui também na live Tá bom? Temos um sorteio aqui De dois brindes Da Usadia Alegria E o brinde Do Magazine GBS Então você vai lá Segue o nosso perfil No Instagram O perfil das lojas Aqui do Da Usadia Alegria E do Magazine GBS Faz um print Da tela Que tá curtindo a live Com a gente Posta nos seus stories E marca a gente Tá bom? Que no fim da live aqui A gente vai tá fazendo Um sorteio Desses brindes Pra vocês Tá bom? Meu amigo Edson Jordão Edson Jordão Tá com a gente Curtindo também Muito obrigado Meu querido Amigo Edson Jordão Farmácias Leal Tá com a gente Curtindo Forte abraço Meu irmão Vamos fazer mais uns Farronzinhos das antigas? Vamos lá Vamos embora Eu primo Flávio de Carpina De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Ei, deixa uma correta Eu sou do de Almeida Eu sei o som Quero ficar nesses jogos De carras bacadas Ela fica com tudo E eu não levo nada Só me recei saudade Quando você se vai Não quero esse amor De imitar De esse gosto De bel Essa coisa É incerta Esse amor De motel Você tem minha vida Eu quero bem mais Eu quero dormir Com você Te amar de manhã E na frente dela Vou te tratar Com meu irmão Quero dizer pra essa outra Que eu amo você Não quero dormir Por aí Te chamando Se a minha Quando tá Tarde Você é minha vida Ela não é sua Dona Eu amo Você é minha vida Eu quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Eu quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Globo assim Barbosa Vai pra gente Curtindo também Eu sei o seu filho Grande Sanfone Comigo é Edson Jornal Obrigado Querido Vamos mais uma Mais uma tática Olha Pra reto Para o sucesso De antigamente Escuta só essa letra Se não valorizar Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se lembra do que vou dizer Que eu não acho que a você Porque você escofou meus sentimentos Depois voltou com os meus momentos Mas agora vi Que não vale a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava Você me ia e afrontava Só eu sei o que fazer sofrer e calatar Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Se não valorizar Vai me perder Entreguei o coração Pra você foi tudo Uma ilusão Pra mim Sei que foi assim Sinto muito meu amor Mas o seu tempo acabou Por que você escofou meus sentimentos Com o seu amor é dulce Mas agora vi Não vale a pena te amar Tanto assim porque eu te amo Toda vez Você me ia e afrontava Só eu sei o que fazer sofrer e calatar Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Se não valorizar Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Se não valorizar Vai me perder Vai me perder Não lhe prometi verão Nem primavera Tem um mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai E que o vento forte às vezes faz cair As folhas vão que tal Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui sem vencer a Deus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter o mundo aos teus pés Todo ouro que eu pudesse entregar Juro que eu pudesse ter o mundo aos teus pés É só saudade O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor Sem o teu carinho O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Pra trazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer? Se longe de você Meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor Sem o teu carinho O que é que eu vou fazer? Não lhe prometi verão Nem primavera Sem o teu carinho Sem o teu carinho Sem o teu carinho Sem o teu carinho Nada que você fizer Vai mudar de opinião Nada mais vai entender Eu posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor Vai ser mais forte No começo Mas sem você Tenho que me acostumar Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as coisas Vá As que você me machucasse mais As que você me machucasse mais As que você me machucassem a minha mão Você só me levou As que eu ia chorar Em nossa despedida Você me machucassem a minha mão Você me deu bem valor Te sumi De uma vez A minha vida É pra chorar É pra chorar, meu filho Se é pra chorar, a gente chora Não, Tati? Tati quer me bebedar Muito bom Muito bom, muito bom Agradecer Todo mundo que tá com a gente Curtindo a live Convidar vocês mais uma vez Pra participarem do sorteio A gente tem o sorteio aqui Da Ousadia e Alegria Temos também O Magazine GBS Então como é É muito simples participar do sorteio Faz o print da tela Que tá acompanhando a live com a gente Segue lá o nosso perfil no Instagram Segue também o perfil do Magazine GBS E o perfil da Ousadia e Alegria Posta lá nos teus stories E marca a gente Pra poder participar do sorteio Tá bom? Manda mais uma vez um abraço Pra galera de Pedras de Fogo Que tá curtindo com a gente Também meu amigo Ricardo Souza Tá por aí Tá no YouTube, né? É, nossa amiga Adriana e Fábio Lá de São Paulo A Adriana de Finha E Binho Bora, Manolão! Galera de São Paulo Tá aí curtindo com a gente Pronto, aí meu amigo Fábio Morava nessa rua O nosso amigo Magrão Um dos maiores cantores de brega Aqui do estádio de Pernambuco O qual eu tive a honra De começar a minha carreira Tocando com ele Toquei muitos anos Acompanhando o Magrão nos teclados Foi o camarada Que me deu as primeiras oportunidades Na música O Magrão era um camarada Daquele roxedo O cara que quer aprender Era o melhor professor do mundo Ele abriu o show Cantava cinco músicas Pegava o teclado Botava o microfone pra mim Fazia Te vira O show é teu Faz teu nome E foi assim que eu comecei Minha carreira E graças a Deus Já faz 20 aninhos Que a gente está por aí Na correria Na batalha E meu amigo Magrão Foi primordial nesse início Foi quem me deu as primeiras oportunidades Todo mundo reclamava Dizia que o menino era ruim Não tinha futuro E assim foi A galera do sol da zoeira A galera do sol da zoeira Meu amigo Vinícius Wagner Também Galera que ajudou muito a gente Aí na divulgação Tá bom? Minha prima Renata Tiago Nicole Todo mundo aí de Rio de Janeiro Beijos É O Cruangia Ordinária Tem o Cruangia Ordinária Viu a galera que dá moral aí Hoje estava fazendo a enquete No Cruangia Ordinária Nessa live Você pode assistir depois Aqui Vai ficar arquivado Aqui no Facebook E também no nosso YouTube Nosso canal no YouTube Se inscreve lá No canal do YouTube Tá bom? A gente vai A partir de então A gente Esse momento de pandemia A gente vai ficar postando Um material lá Pra gente se manter pertinho A gente não perder o contato Tá bom? Vamos fazer agora Umas bem doídas Sai daqui Vamos ver se sai O meu amigo Léo O meu amigo Léo Da ArcoaSite Tá com a gente também É o Nascimento Vamos ver se o Gogol ainda deixa Vamos ver se se lembra Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi em vão Quem errou não sei Não sei Quem jogou fora Os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que minha vida não Tem mais amor Sem você é solidão Já pensei Sabe decidir Que não tem jeito Essa paixão Então me diz por quê Bora show! Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não vá, não Me diz por quê Não vê Que esse coração Sabe diz que não Não, não, não vá Não, não vai, não Não vai embora Eu父 psycho Sabe Sabe Esse amor Que me faz Sabe Eu nunca Quer Sabe Que me faz Eu juro sem você Que saudade Não suporto mais ver aqui Trancado nessa grade de solidão Sinta sua volta Vamos juntos começar a nossa vida De novo Voltei pra te dizer o quanto eu te amo A mão me deu a chance, não me desespere Não adianta ficar nessa, sabe bem Que eu sou tua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te dizer o quanto eu te amo A mão me deu a chance, não me desespere Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou tua paixão Voltei pra te fazer feliz Voltei pra te fazer feliz Fazer tudo por você Voltei pra te fazer feliz Volte pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você Só quer você Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou tua paixão Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu sou tua paixão Boa aqui, né Tati Chamando um abração aí pra galera de intrigueiros que tá curtindo com a gente Nosso amigo José Tá aí com a gente Nosso amigo É José que Seja bem-vindo a nossa live, meu amigo Vamos falar mais uma vez de sorteio A gente tá aí no nosso canal lá no YouTube Segue o nosso perfil no Instagram Everton Batista 1 Segue final da live, a gente vai tá sorteando Vocês marca, a gente vai ver todo mundo que marcou, que participou Faz o print da tela, posta lá nos teus stories e marca a gente Que é uma música, vamos de música Meu amigo, o Elton Santos, manda beijo na live Um alô aí pra Marcos Eu fui atrás dele Hoje eu descubro, eu pego esse safado Avistei uma teridade Disse meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém me esperando E não sou eu Aí a dor bateu A porta foi abrindo E meu mundo E meu mundo caindo Parabéns meu amigo Parabéns meu amigo Me diz quem é essa Você nunca falou dela Pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela Parabéns meu amigo Me diz quem é essa Você nunca falou dela Você nunca falou dela Pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela É, e aí, e aí, e aí, e aí Sabe que vocês estão Com o coração na mão Eu fui atrás dele, hoje eu descubro, eu pego ele Mas tudo é eu, disse meu Deus do céu Eu não tô acreditando que lá dentro tem alguém esperando E não sou eu, aí a dor bateu A porta foi se abrindo e meu mundo foi caindo Parabéns meu amigo, me diz quem é essa Você nunca falou dela, pode ficar com ela Que cachorro combina com ela Parabéns meu amigo, me diz quem é essa Você nunca falou dela, pode ficar com ela Que cachorro combina com cabela É, vai tão bacia, está Ai, chamadão Muito bom estar na companhia de vocês Então segue lá o nosso Instagram pra participar do sorteio Faz o print da tela, viu? E aí participa do sorteio, marca lá o nosso Instagram Marca o Instagram da Osa de Alegria E também do Magazine do GBS Lembrando que tem que seguir o perfil dos três Fazer o print da tela e marcar a gente lá, tá bom? Vamos fazer... Movimenta e vem com o vai, vai, rebolando, vem, vem Sentando, vai, vai, rebolando, vem Estica até só danada Movimenta e vem curtindo e vem Sentando, vai, vai, rebolando, vem, vem Sentando, vai, vai, rebolando, vem Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela vai jogando esse tubo Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela vai jogando esse tubo no chão Jogue esse tubo no chão, 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 chão E jogue esse tubo no chão, 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 chão Jogue esse tubo no chão, 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 chão Chega! Olha o passinho Olha o passinho, deixa o maior Estica até só danada Movimenta e vem curtindo e vem Sentando, vai, vai, rebolando, vem, vem Sentando, vai, vai, rebolando, vem Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela vai jogando esse tubo Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela vai jogando esse tubo no chão Jogue esse bocô no chão E 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 jogue esse bocô no chão Jogue esse bocô Serra da Batista Alvivaço pelo Facebook e também pelo YouTube Beleza, beleza Dá uma lua aí, Priscila, pra eu resolver uma bronca técnica aqui Mandar uma lua ali pro pessoal de Goiânia Que a gente tá aí curtindo, não é isso? Tia Lúcia Te amo, gata, também Pessoal aí de Timbaúba E também mandar um abraço pessoal daqui da Vila, né? Aqui da Vila Cruanji, nós somos daqui Um beijão pra todos vocês que estão aqui Vizinhos, né? Nos escutando E também a live Que a gente também tá em casa assistindo a live, né? Quem é daqui da Coab E vamos de show Se o Tô tá mandando aqui um recado Vamos embora Vamos embora É, fui olhar aqui Um dos teléfonos Não sei se tá funcionando ainda aí pra vocês no YouTube O telefone que tá transmitindo no YouTube Deu uma travada ali Não sei como é que tá Mas o Facebook continua transmitindo, tá bom? Olha, primo Rafael Se você está no YouTube Vai lá pro Facebook de Everton Assistir lá, tá certo? Porque ele disse que tava parando É, não sei como é que tá aí pra vocês Eu sei que aqui deu uma travada Mas já tá chegando também o fim da live já Que daqui a pouco começa Safadão A gravação do DVD Safadão pra gente terminar, né? Safadão contratou a gente pra abrir o show dele Da gravação do DVD Começou comigo hoje Hoje pela manhã Priscila, vocês vão abrir o show? Vou, com certeza Pronto aí Pronto, então abra aí A gente vai e continua Vamos embora O som do meu tá lindo Descendo devagarinho Quem sabe passa o vivo Ela não dança Ela dá aula E a galera ainda bate palma Abra a mala e aumenta o paredão O grave tá batendo com o bumbum Ela sobe, sobe Bebezinha desce Bebezinha sobe, 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 sobe Bebezinha desce, desce, desce Quem fica com ela Se jogou, se jogou Eita Bebezinha sobe, 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 sobe Bebezinha desce, desce, desce Quem fica com ela Quem fica com ela vai até o dia de sorte Bora, solta Peraí, ela quer dar pro meu corpo Cantou, ela se empolgou Sobre o seu nome que tá em forma Ela quer, eu sou da Gleite Vem! De vestido com o adinho Mostrando seu talento Descendo devagarinho Quem sabe faz ao vivo Ela não dança Ela dá aula E a galera ainda bate palmas Abra a mala e eu me paredão O grávida batendo com o bumbum Pela no chão, chão Bebezinha desce Bebezinha sobe, 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 sobe Bebezinha desce, desce, desce Quem fica com ela vai ter até o dia de sorte Bebezinha desce, 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 desce Bebezinha sobe, sobe, sobe Quem fica com ela vai ter até o dia de sorte Eita, tá de roça Sobe, 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 sobe Bebezinha desce, 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 desce Quem fica com ela vai ter até o dia de sorte Isso é Everton Batista, meu filho Muito bom, muito bom, Everton Batista Estão vivos em casa Lembrando pra vocês que não esqueçam de tomar os cuidados Quem puder, fiquem em casa, se guardem Que o coronavírus não tá pra brincadeira não, viu Aqui em Timbaúba já, infelizmente, já faleceram duas pessoas Há aí quatro pessoas infectadas Algumas pessoas já foram descartadas Então vamos manter aí a distância mínima Manter os cuidados de higiene Pra que a gente não se contamine com o coronavírus, né A gente quer agradecer desde já A todos vocês que estão conosco curtindo aqui no YouTube Também pelo Facebook Muito bom estar na companhia de vocês Espero que vocês estejam gostando, né Essa é a nossa primeira live oficial Muito em breve aí a gente vai estar marcando outra Então vamos, mais uma vez, lembrar do sorteio Que a gente tá chegando nos momentos sinais Quem ainda não participou do sorteio É muito simples É só seguir o perfil do Everton Batista no Instagram Seguir também o perfil do Magazine GBS E o perfil da Ousadia e Alegria Então você faz o print da tela, né Da live aí, você tá vendo a live Marca lá nos seus stories Marca o nosso perfil, o meu Marca o perfil da Ousadia e Alegria Marca também o perfil do Magazine GBS Não se esquece de se inscrever no nosso canal Lá no YouTube Que é muito bom É muito bom pra gente Vocês dando essa moral pra gente lá Tá bom? Vamos fazer mais umas doídas aqui Mais umas duas Pra gente encerrar os trabalhos Vamos embora É, rapaz Só frente, só frente A minha amiga A gente abre o safadão Daqui a pouco É, minha prima pitota Deve estar em casa tomando umas também Que ela não gosta muito não Mas a live empolgou Ela deve estar tomando uma lá Vamos lá Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei casa E só valdo bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Eu vou fumar Esse seu coração de pedra Nem que eu perca tudo Se eu virar manguaça Eu vou ter mais Esse seu coração de gelo Junto com cachaça Se eu virar craco, eu vou fumar Esse seu coração de pedra, nem que eu perca tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar Esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar, saudade mata É paixão! Tô mal, muito mal depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de boi Comprei casa e chovado, bebê Que eu sonhei tanto em ter Eu tô lá, se eu virar craco, eu vou fumar Esse seu coração de pedra, nem que eu perca tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar Esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar craco, eu vou pegar Esse seu coração de pedra, nem que eu perca tudo Se eu virar manguaça, eu vou tomar Esse seu coração de gelo junto com cachaça Saudade mata Se o vício não matar Saudade mata Se o vício não matar Saudade mata Saudade mata Eita sofrência Olha Tati, essa música eu andei pra você, viu? Eu sei que você gosta de Simone Simaia Mas de novo pra você, que é aniversário do osso Chora não, bebê? Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louca Abandonado Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso No calor, faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de gostinha Sem meu bebê, por Deus Ave Maria É paz, noite e dia É muita comadinha A cena tem ver, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar, eu saio do pé Amoreco, amoreco Tô com saudade do nosso Do nosso Novos 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 Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de gostinha Sem meu bebê, por Deus Ave Maria É paz, noite e dia É muita comadinha Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco, se você voltar eu volto em tudo certo Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso E é todo o nosso, e é todo o nosso São Beto Batista São Beto Batista São Beto Batista É Beto Batista em casa, deixa eu mandar um abração Pra o meu querido Rogério Ribeiro Um dos maiores locutores aqui do Nordeste Rogério Ribeiro Muito lá na rádio Abrir seu programa pra gente fazer lá as nossas apresentações Abração meu querido, forte abraço Somos gratos a você eternamente, viu? Vamos fazer agora as saideiras Já tá na hora do encerramento das lives Meu telefone que eu tava acompanhando os comentários de vocês aqui já era, descarregou Não tenho mais como acompanhar os comentários Então a produção vai me passando aqui as coordenadas Eu vou tentando mandar os abraços que ela consegue anotar Tá bom? Vamos fazer as nossas últimas Muito bom estar na companhia de vocês Ainda dá tempo de participar do sorteio Segue lá no nosso perfil Everton Batista Segue o perfil da Ousadia e Alegria E segue o perfil do Magazine GBS Então faz um print da tela que tá acompanhando a live com a gente Marca a gente lá Que no final da live a gente vai tá fazendo o sorteio Temos dois brindes aqui da Ousadia e Alegria Temos também um brinde do Magazine GBS Magazine GBS vende de tudo Móveis, eletrodomésticos, tem cama, tem sofá, tem armário Tem de tudo lá no Magazine GBS Fica aqui na Vila Cronji Mas aí você pode fazer a sua compra Diretamente pelo Instagram da loja A minha amiga Tati Que é aniversariante do dia Tá aqui a auditora fiscal do Magazine GBS Ela é quem faz as vendas, tá bom? Então você fala direto com a Tati Ela te mandou a foto ao vivo do produto Pra você ver E o final de entrega é na sua casa, tá bom? E aceita também todos os cartões Divide, parcela, vende no crediário Só não compra quem não quiser Meu amigo Beto Radiantes lá do Condado A galera do Condado Uma das cidades onde mais tem artistas de boa qualidade, né? É verdade Um abraço pra galera dos Paralelos Meu amigo Mário que fez uma live super top Minha amiga Luênia Guiá Os apaixonados, né? A galera dos apaixonados da live Foi top também, hein? Arrasaram Arrasaram os meninos Ó, os meninos lá do Mineiro também Ronaldo que tá aqui aguardando o alô Já mandei, viu, Ronaldo? Tô mandando de novo Eles tão em Goiás, né isso? A galera que tá em Goiás curtindo com a gente Minha amiga Lúcia Menezes no Rio de Janeiro Curtindo com a gente também Meu amigo Beto Radiantes Forte abraço, meu querido Meu amigo Clayton também já falou com a gente Meu irmãozinho Júnior Grande cantor aí de Condado também Tenho muitos amigos aí na cidade do Condado Graças a Deus a música Esse tempinho que a gente tá na música A gente conquistou muitos amigos, né? E graças a Deus esses amigos estão curtindo a nossa live Com a gente Muito obrigado a vocês músicos Tá bom? Meu primo Maciel Que tá lá em Minas Gerais também Lá em Ribeirão das Neves Região metropolitana de Belo Horizonte Tá com a gente Vamos Vamos ver se sai Vamos lá Só no improviso O gogodeja O gogodeja O gogodeja Ei, vamos ver se o gogodeja O tempo passa e a gente Vem as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Abiscando guardanapos Cabrinchando nas palavras Pra dizer que eu Te amo, te amo E os momentos vão passando Como as risas de um cigarro Te amo, te amo E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato E os momentos vão passando E as lembranças da montura de um retrato Vamos lá, zoar! E essa vai pra os apaixonados Do Brega? Pra todos, pra todos Quero ser de declarações de amor Se testemunha ao nosso poder Minha cama está tão fria sem você Bem, bem Seu ponto já não sabe Que vontade De ter você Agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem salto Gostaria de te ver agora Gostaria de te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu já se esqueci Amor, Cláudio Henrique Curtindo com a gente, olha lá! Em casa, no trabalho No meu amor Gire em torno Onde eu sei Eu estou apaixonada Como um dia sem salto Gostaria de te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem salto Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Nossa história De amor Eu sei Não acabou E sempre sem querer Magoei você Mas quem chorou Fui eu Sinal Que floguei Para o pere Minha claridade É você Minha almazém É você A gente tá bem Alô, minha amiga Nacinho Eu pensei Em santidão Pensei Em escrever Alguns poemas Só pra tocar Teu coração Eu sei Uma pitada De romance É bom Meu bem Tô pedindo Sua mão Então Case-se Com esse lugar Diga-se pra mim Case-se com mim Sino Sino pra qualquer Lua de mel Sempre a mim Sempre a mim Prometo Sempre a ser O seu abrigo Sofrimento É dividido Na alegria Tô assim Igual a minha Aqui É Queita Meu amor Certo, Batista Levanta Batista Ao vivo Em casa Fazer aqui O pedido Da galera Do camarote Pra gente Cerrar os trabalhos Galera do camarote Pediu a Demastruz Vamos fazer Bora lá galera Do camarote Feito antigamente Na Toro Alguém já Amor na praia Meu amor Não me deixe aqui Por favor Pode parar Minha vida Minha vida Sem você Não terá Nenhum valor Nada mais me dá pra ser Se não tiver de volta Se eu for Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Vai que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonho ser feliz E nos meus sonhos Eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas E na lua Na areia Na areia No mar É tão linda Com você Na areia No mar É tão linda Com você Toda lua Na areia Nós dois Sobre o claro das estrelas Na areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia do mar É tão linda com você toda nua Eu tô toda assanhada, menino Isso é sinal que você vai parar, não vai parar Everton Batista, ao vivo na live em casa, gente De coração eu quero agradecer a companhia de todos vocês que estão e que estiveram conosco Durante esse fim de tarde, a gente começou aí às 5 da tarde essa live Já são mais de 8 horas, então são uns 3 horas que compartilharam essa live Que comentaram, que curtiram Muito bom, em breve, muito em breve, a gente vai estar fazendo outra Então acompanha aí as nossas redes sociais A última chance de participar do sorteio A gente tem aqui dois brindes da Usadia e Alegria Agradecer aos meus parceiros Meu querido amigo Ginaldo Produções do Magazine de GBS Também ao meu amigo Jonas E a minha amiga Roberta Da Usadia e Alegria Meu amigo Cal da Top Car Minha amiga Mel também São parceiros nossos, pessoal que apoia nosso trabalho Que patrocina os eventos que a gente faz Também meu amigo Liu E minha amiga Lívia Da Comercial Menezes Meu amigo Di também Toda a família Comercial Menezes Que são nossos patrocinadores também E sempre apoiam as nossas ideias Um abraço a todos vocês, muito obrigado E até a próxima, se Deus quiser Vamos fazer a última Um abraço a minha amiga Fafá Lá de Upatininga E seu Biratã A gente cantou muito lá, não foi, Everton? Foram muitas aventuras Lá em Upatininga Início da carreira a gente tocava direto lá em Upatininga, né? Inclusive, meu primeiro show oficial Da carreira de músico Foi com o grupo Delírios Meu amigo Magrão Ginaldo Produções Era o empresário E o primeiro show foi lá No mercado público de Upatininga Eita As festas eram no mercado público Foi inesquecível Foi numa véspera de Natal Eu tinha feito 13 aninhos de idade Foi meu primeiro show De verdade, assim, um show Foi lá em Upatininga Com o grupo Delírios Lá Eu lembro que a partir daí Que Fafá disse que escutou Foi em frente à casa dela Isso Ela gostou muito do trabalho da gente E contratou A gente começou Aí sempre pra lá Pra Upatininga Nosso amigo Biratã Nossa amiga Fafá Eles tinham uma lanchonete Lá no centro da cidade Ficava em posto Enfrento ao posto de saúde E a gente sempre fazia show lá Fazíamos show de fim de ano Show de tudo que era coisa E foram muitas aventuras Que naquela época A gente viajava Era de F4,5 Era de Kombi Que baixava pneu na estrada E esquentava E esquentava dormindo Teve um dia que O pessoal veio buscar a gente Lá de Upatininga Pra gente tocar lá Mandaram O cara veio no AD10 Buscar a gente aqui Levar som, estrutura Chegou lá Botou o som na rua O cara da AD10 Foi pra Ceasa Buscar não sei o que danado Foi lá E a gente dormiu No posto de saúde Cheio de muriçoca Foram muitas aventuras Mas eu dormi na casa dela De Fafá Muito obrigada Por ter servido A cama do seu filho Pra mim Priscila e a mãe dela Dormiu na casa de Fafá E eu, Gerailto, Dó Quem era o outro? Eu, Gerailto, Dó Paulo Que viajava com a gente Nosso amigo Nando Também estava nesse dia Dormimos no posto de saúde Mas graças a Deus Que teve um lugar Decente pra dormir, né? Abraço aí pra toda a galera De Upatininga E toda a galera que está com a gente Curtindo a live Muito obrigado Cheiro no coração De cada um de vocês Até lá Cheiro Infelizmente São muitas pessoas comentando A gente não tem como Falar o nome de cada um Mas um beijo Pra vocês Um abraço bem forte Isso Vamos embora Última chance de participar do sorteio Então faz o print da tela aí Que você está vendo a live com a gente Tá bom? Marca o nosso perfil lá no Instagram Vai lá no seu stories Posta foto Marca a gente Marca o Magazine GBS Tem que seguir o perfil deles também Marca a Usadia e Alegria Tem que seguir o perfil também Se inscreve no nosso canal Que muito em breve A gente vai estar fazendo outra live pra vocês Forte abraço E agora é a saideira de verdade Canta Priscila Já não sei se eu me sinto É amor Ou atração Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença eu não sinto vontade Será amor Será paixão Na ausência eu sinto saudade Na presença eu não sinto vontade Será amor Será paixão Morro de quem Pergunto e repergunto novamente Pro meu coração Será amor Você falar com outro alguém Pergunto e ignoro essa situação Não me faz bem Pergunto e repergunto novamente Pro meu coração Será amor Pergunto e ignoro essa situação Vai ser a paixão Ah 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 O brilho da lua, meu amor Faz ver um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra essa caixão Preciso de você pro meu coração Sinto feliz quando estou ao teu lado Ao teu lado Só você me transmiti a louca Segura essa amizade Mas se brilhar não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei jamais Ah, ah, ah Valeu, Gracie Agora você é a Gracie aí pela pizza, né? A tua fonte da gente Agora é hora do jantar Ah, delícia Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sobre o mar Aviso também ao vigilar Sinto o corpo, teu jeito e o teu olhar Teu olhar Quando estou em meus braços, meu calor E aqui se me envolve teu amor Fazer um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra essa caixão Preciso de você pro meu coração Sinto feliz quando estou ao teu lado Ao teu lado Só você me transmite amor de barco Segura essa amizade Mundo barco Sinto um amor que não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei jamais Valeu, valeu, valeu Tchau, 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 tchau Agora vai ver a correria do sorteio Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.